Estou com um bagulho com um branco, meu amigo... Tudo que estou colocando o possível de tema escuro, estou fazendo... Não aguento mais os brancos cegando a gente... Se bem que na corrida passada a gente fez o qualifier e nem mostrou... Olha, ainda não proibiu a tonagem... É uma pintura... Deixa eu ver essa pintura... Assim que eu te achar... Olha o louco... Quer dizer, daqui que estou vendo ficou legal... A do Flávio ficou legal... Agora... O certo é eu fazer as minhas pinturas... Uma preguiça de ficar lá mexendo... Fazer as coisinhas bonitinhas... Vamos... 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 Essa cadeira... Ranjeno... Tá me enchendo o saco... Não aguento mais... Essa merda... Ranjeno... Foi... Vamos... Boa, aí sim! Se não for para beber e ir para a cama, a gente nem para a cama vai. Boa, você ficou sabendo que a Mixer vai fechar? Eu queria saber... É verdade, que agora a Ninja da Mixer... Ah, agora ele vai para o Facebook, né? O dinheiro não falta. Pior que não falta não. Será que foi comprado por 10 milhões de dólares? Ah, boa pergunta. Eu não precisava sair da Twitch, acho que ele saiu mais por meme mesmo. Que eu não tinha necessidade não. Tchau. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Opa, distração é normal. Basinha essa mina está virando 33 aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá no cu. Pô, impressão minha ou só tem 12 pilotos? Vamos lá. 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 parece que não tive espaço para trabalhar ali não teve muito acidente na primeira volta, pelo menos não pelo minimap rolou 15 pessoas não há dúvida 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 Vamos lá. Ele está mais rápido que você, aparentemente. Você acha que não? Nossa, ele está te atacando tanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não foi a melhor opção não, mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, eu estou aqui. Enfim. O louco, aí o cara falou que vai ligar o monitor. Vou tirar o trigger stop do procederador. Estou lento. Estou virando 32,4. Vamos lá. 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 Ele cortou na zebra, de certeza. Vamos lá. 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 Eu até formigou a mão. Não quero falar nada não, mas acho que essa aqui foi a melhor corrida do ano até agora para a equipe, em questão de competitividade. Exato. Nossa, o Booth perdeu as 3 posições, é triste. Nossa, ele tomou 10 punição, você é louco. Mas virou a volta mais rápida, por pouco que eu não peguei. Agora vem aquela porra daquele Bugatti. Essa cadeira parece aquelas portas do Resident Evil, não parece? Quando você abre a porta, ele faz tipo um... É igualzinho. Ela é que doblou, pô. Pô, o Malcado levou 10 punição, mano. É o mínimo, né? Caralho, o V10? Agora vai ser a hora que eu vou confirmar a minha teoria de que ou seu boot evoluiu ou seria muito bom no WTCC. E agora é a outra ação traseira. Tá certo que o Volvo também é, né? Mas... Aquele ali é traseira para você e até os dentes. Então... ... 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 11h16, que desgraça Mano, é 11h46 e a gente está indo para a segunda corrida, mas o que é isso que está acontecendo nessa equipe? É muita involução, cara, vou até chorar aqui Nossa, como assim a gente notar isso? É 14h45, cara, agora Você vê no YouTube da Ladex Ah, então o Márcio vai começar a transmissão antes, faz sentido Ah, vai, vai, vai É, foi o que eu falei antes, né Tá valendo É que na verdade é assim, começava às 11h a transmissão Aí tinha o tempo de patrocínio, que durava ali seus 10 minutos O tempo do Márcio falar, que durava seus 5 minutos e aí a gente ficava aqui um tempo Meia, aí sem pintura mesmo Esse disse o Okay Se eu fosse peguei aí, deixa eu cantar aqui Duder só não consegue ficar carro daqui, né Tem que sair, ir lá no... No rolê, voltar se eu sair, eu vou iniciar eu vou perder minha corrida, eu tiro na posição corre assim com o carro mesmo, você não querendo dizer alguma coisa, mas você já não vai ganhar a premiação dessa porra aqui mesmo, então quer dizer, a não ser que você escolha essa e troque pela da Porsche, não sei se você já recebeu ou não você ainda tem essa opção ah, então foda-se, coloca o carro sem pintura mesmo, ferido, perençaça que vai fazer na tabela, meu deus do céu eu vi esse força pneu Bridgestone aí, eu fiquei tipo, carai, que porra é essa? tô quer dizer, eu corri de Volvo com o manual com o embreagem nossa, eu vi o que eu consegui, falei, gritando o cor da pneu o cor da gritando o pneu, ela é revendedora, falei, eu não entendi é, porque eles estão me engenharam a marca já, né? aham ah, mas fala sério, meu carro preto, com uma roda branca, tem muita exercitura, tudo não muito com o meu carro agora que eu vi que você tá de smoke, mano é, você ganhou de ligar, tipo é, só é nossa, eu quero ver a segunda curva disso aqui que vai ter, nossa será que o nego vai frear na curva de alta? porque não dá pra fazer lá pra embaixo na primeira volta preocupações aí da vida bom, como sempre, estamos lutando pelo pódio, né? aí, o o Samuel não conta, né? porque ele já não participa mais da da competição só serve pra tirar pontos da gente por mim, eu podia até tirar todos os pontos dele da competição já nem precisava ganhar entregar ele não precisava correr, né? ah, você não precisava correr, você sabe disso mas, fica aí, pô é mais legal assim dá mais emoção eu perguntei pro depois que você saiu pro Bianco e pro Major e realmente, é que nem, você já pegou uma premiação então, se você ficar em segundo a sua premiação vai passar a ser pro terceiro, tá ligado? da parte da colocação ah, é justo, né mano? você só pode escolher uma eu tô, né? é, eu tô jogando todo pra escolher uma é, então é, porque a lógica, pelo que me falaram era entregar o seu dinheiro no final do ano então, meio que você tinha que correr tudo e o que você ganhasse, você escolhia só no final do ano agora que eu acho que eles estão que se esquemam que você já pode escolher então, nesse sentido de então, nesse sentido de não, só no final do ano que a gente vai entregar as premiações, né? que daí vai premiar todos os campeonatos faz sentido você só poder escolher um quer dizer, faz sentido mais ou menos, né? se eu ganhar os dois, eu teria que ganhar os dois é tipo... é tipo... vamos dizer vai... teve Fórmula 1, né? na Áustria vai ter de novo na Áustria aí que nem o Lando conseguiu o terceiro lugar se ele não conseguir mais nada beleza, mas se ele conseguir segundo e primeiro ele tem que escolher se ele quer o troféu de segundo ou se ele quer o troféu de terceiro vai ter de novo se ele ficaram aí tipo... ok no próximo ele tem que jogar é, então é o oitavo, filho sabe pra gente largar em décimo? ah, porque tem dezesseis ele dividiu... olha, ele dividiu o love que bonito o love é cinquenta e cinquenta eu vou frear e deixar vocês se matarem aí primeiro dá bem que eu esperei o povo se mapa dá bem que eu esperei o povo se mapa uuuuh uuuuh ah, aqui se foguei o boot está correndo muito eu estou... se me encerrar pra você que eu estou suspeitando muito dentro dessa corrida do boost aí humm ele está andando muito bem muito pouco tempo de evolução mas... humm tchau pô mas é... mas é legal pra não ser William zoom tá meio um zoom da Williams aí é aquela piada pronta que mostra o carro da Williams e alguém dando um zoom no carro Vamos lá. Aida, a filha está na frente. Sim, vamos lá. Nossa, vem tudo de novo. Deve ter escapado em alguma curva. Eu sei que se você escapar essa última curva é 1 segundo 700 1... 1... 1... 1... 1... 1... Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caraca, você está virando quanto? Sem que eu quiser. Ponto. Virou em 47,9. Estou perdendo em relação a vocês. É a primeira vez na minha vida que apareceu um problema de banda. Se eu caí, eu vou ficar muito triste. 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 Eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. Vamos lá. Ah, velho, eu não sei qual que é o treino que o Booth tava andando fazendo, mas eu quero fazer também, que porra... Ah, velho. 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 Já tá aprendendo com os gringos. Ah, velho. Ah, bosta cortei. Ah, velho. Não tomei penalidade. Ah, velho. 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 Sei lá. Muito estranho. O cara explodiu do nada, tá ligado? Ah, pode ser... Se bem que minha rotina de treino não diferenciou muito, não. Tá certo que eu tô treinando menos que eu treinava antes, mas não foi tanta diferença assim. Ah, velho. Tô pegando a trattar, senão. Ah, velho. Nossa, é um monte. Galera, soma 5 segundos. Não sei se vocês vão treinar. Não sei se vocês vão treinar. Ah, velho. Ah, velho. Não, tipo... Isso aí eu entendi. Só que... Se fosse a gente que tivesse tão ruim... Yanzin tava dando um pau na gente. Que não é o caso. Ele tá andando no mesmo ritmo. Só que o boot, ele tá meio superior. E começou do nada. Ele não veio crescendo. A gente sabia que ele ia melhorar, mas... Foi uma melhora muito rápida. O boot começou a jogar o quê? Faz 6 meses? Posso só tá chorando também, o que é bem provável. Você concorda comigo, então? Eu também tô achando muito estranho. Que... Tá certo que teve ali o campeonato da GT4. Outro... Que, vamos ser bem sinceros... Ele não surpreendeu no GT4. Foi voltar pra Champions aqui na... Na... Na etapa que você não correu... Que ele deu uma estourada. E agora? Agora... Bom, eu sou de jogar os outros. Depois eu sou de pedir desculpa se eu estiver errado. Mas eu tô achando que o boot tá usando a tonagem sim, viu? Daquele sistema que a gente testou e que tá indisponível. Que o lobby não tá travado de novo. É, mano... Não confio em pessoa que me dá 6 segundos... Uma semana de diferença. É muito pouco tempo. Foi. E aqui também. Tá 6 segundos na minha frente. Tá 6 segundos na minha frente. Não sei. É uma terceira. O Yan Zin caiu. O Yan Zin caiu. O Yan Zin tá aí na sua frente? Não sei. É, com essa Bazinga. Porque... É o boot e o Yan Zin que não pararam ainda. É, então tá certo né. Se o boot e o Yan Zin não parou. O Bazinga tá em terceiro. Não, o Bazinga não parou no box não, porra. Ah, você vai ficar em quarto que você falou de eu te passar. É, bom, 5 segundos é... É, você tem que me dar 1 segundo por volta. Bom, eu vou tirar 40, por favor. Mas se passa, eu vou tirar 40, por favor. Eu vou tirar 40. Pera que é, mano. É, vou tirar 40, por favor. É de eu te ver. A cá você olha o Bazinga. Eu vou tirar 40, por favor. Vai dar 40, por favor. Pera que não rodar o Bazinga aí. Coloca a joga de lado Ah, eu imaginei que ele fosse entrar nos fogos Nossa, toma esse uns segundos e quinhentos Só para evitar bater no amiguinho É, o amiguinho não bateu no amiguinho É, isso é verdade É que ele ia no box Mas não precisar, era só ele ter deixado você passar por fora Ah, ele não parou ainda Mas está quanto tempo é do Yanzin 15? Bom, ele estava, acho que... Um ou dois segundos do Yanzin Eu lembro que ele estava distante do Yanzin Ah, mano... Eu quero muito queimar minha língua, como eu sempre falo Mas é muito repetindo De uma mudança que não... Veio do nada Simplesmente ligou o monitor Deve ter comprado um novo console Agora ele está jogando a 60 quase por segundo Por isso que ele está melhorando tanto Então, eles estavam... Lembra que tinha aquele grupo com o Tesla? Mas o Tesla... O Tesla não faz milagre, mano Mas o Tesla não faz milagre, mano Mas o Tesla não faz milagre, mano Então... E outra... O Yanzin também está Então era para o Yanzin e o Butch Estar disputando pau a pau Coisa que não está acontecendo Não está sendo tão constante Não está sendo tão constante Sei lá, mano, eu sou... Bom, se bem que eu sou de suspeitar de tudo Mas... Ah... Por causa de uma razão De... 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 29 que é o máximo que eu consegui a 48 5 né eu sempre ando nessa casa de 500 de vez em quando caiu para 600 700 milésimo então no mínimo e então ou menos e aí e aí e a verá tem essa e aí e aí Não sei, depois eu olho no site. Mas eu acho que a próxima semana é GT4, mas eu posso ser enganado. Então, não sei. Na verdade o calendário falava antes de atualizar que era pra ser hoje GT4. Mais uma semana aí pra Nego se instruir, comprar piloto e tudo mais. Nenhum, não vai tirar esse tempo do boot do box. O boot vai ficar uns 4 segundos na frente dele. Ou mais. Ele já está saindo. Bom, a gente está 5 segundos do Janzinho. O boot está 5 segundos. A gente está... eu estou uns 15 dele. É mais ou menos. 11. 11. Não, vai sair aqui. 12. 10. 12. 12. 12. 12. 12. Tô sendo gentil ainda, que eu tô me comparando com o 48.2 Tô nem comparando com o 48.0 Pra pelo menos abrir, ele virou isso a corrida inteira Que eu tô mais 500 O menino é bom mano Pode falar pro cara começar a fazer tempo aí, pra Le Mans e os caralho, que o menino é... Eu falo que ele é pra monitorar logo, eu vou fazer o problema Ah, padrão Não, eu vi que ele tava te atacando em... Em Rock'n'Hai Tá bom, é verdade Hum, se você faz isso, você se tomou do mesmo jeito Não, eu tô 34 segundos do Bazinga Mas eu tô procurando pra diversão mesmo O nome disso é Karma Não vou falar nada que é capaz de eu rodar também Ah, existe o top 3 né, que eu acho que um desses do top 4 aí não tá tão limpo assim quanto aparenta É, e o cara que ficava abaixo do Bazinga tá dando 11 segundos né gente Mas... eu posso só tá chorando, como sempre Eu quero no mínimo um 47.5 do boot 47.4 Caralho Caralho Com a Yanyzim vira 47.3 mano Então tá bom Então, vai pra... Mas já é o seguinte, o Yanyzim alguma com toda Cuma que não alcança uma vez o Top 3 né É, graças à deus é porque o bus vai ter ficado virando 47.7 o Ian vai ter virando uns 48 igual a gente ele não tava tão distante de nós e eu tava eu tava virando tipo 48.5 48.3 que não é uma pista fácil essa porra dessa bugatti aqui não que essa merda desse carro tô entrando aqui no site pra ver qual que é a próxima corrida dia 17, oitava etapa Watkins Gleam com Nissan GTR e Indianapolis com Cadillac todo do Force Edition e depois dia 24 temporada de inverno da GT4 ah, mano, estranha, velho estranha pra caralho sei lá não sei não querendo julgar, mas já julgamos boa boa oi caro oi 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, mano, é... Não. Desculpa. Não tô falando que o cara não pode evoluir, tá ligado? Mas um cara que ficava o tempo do Bazinga, que é 15 segundos atrás da gente, em o quê? Não foi durante o GT4. Porque durante o GT4 você tava dando um pau nele. Eu não tava porque meu carro era uma bosta. Mas daí teve a corrida de Miami, eu ganhei do boot, tá ligado? Aí voltou esse campeonato e o cara começou a dar 10 segundos na gente? Tem alguma coisa de errado aí, mano. Não é assim que o mundo funciona. Mesmo se o cara estivesse treinando essa porra dessas 4 corridas 3 meses, mano. O mundo não gira assim, mano. Pra mim é muito estranho, tá ligado? Eu nunca vi nego evoluir tão rápido. Até você, você demorou. Porque eu ganhava de você no começo. Mas você demorou o quê? Um ano? Foi um ano pra você começar a ganhar de mim de novo. Tá ligado? Um ano pra você começar a ganhar de mim de novo. Tá ligado, né, cara? Bom, já acabou a discorda. Deixa eu encerrar aqui.